O prêmio Paul, para mim, reativa uma coisa que nós não temos mais, é lembrar dos valores de muita gente importante que fica esquecida. Nós teremos agora um número musical, gostaria de convidar a mezzo-soprano, Maria Dionete Novaes Lima Henrique, que vem com a pianista Silvia Regina Orfão. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quem sabe se és constante? Sinta em mim distante, onde irá teu pensamento? Sinta em mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? É um prêmio que dá muito trabalho. A satisfação pessoal é muito grande por dois aspectos. Um, o prêmio leva o nome do meu pai. É sempre uma honra, uma felicidade a gente ter o pai numa homenagem como essa. Mas, sobretudo, a satisfação vem dos momentos em que o prêmio é entregue, que a pessoa recebe, que a entidade, como hoje tivemos, os hospitais, por exemplo, são homenageados, que sentem gratificados. Parece que passa um filme com toda a história da vida da pessoa. Todo mundo se emociona e eu também. Vamos agora à segunda homenagem do prêmio Paul Donovan Kiger de 2008. Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Pessoa fenomenal que ajudou a salvar vidas humanas, judeus perseguidos pelo nazismo, concedendo-lhes vistos para o Brasil, em época em que o governo brasileiro, o próprio governo do Brasil, proibia isso. Ela conseguiu, arriscando a sua vida, o seu cargo, a sua vida, passar para o cônsul, para o embaixador, vistos para que lhe assinasse e, assim, dando vida e liberdade a muitos irmãos que estavam oprimidos. Seu nome consta no Jardim dos Justos, do Holocausto, do Museu do Holocausto. E também aqui no Brasil, voltando, casou-se em segundas núpcias com o grande autor Guimarães Rosa, foi a grande inspiradora da obra do marido, mas aqui no Brasil também combateu a ditadura militar brasileira, dando abrigo a artistas, como foi o caso de Geraldo Vandré. Uma mulher de grande fibra, de grande alcance, de grande humanidade, de beleza interior, grande inspiradora da obra Grande Sertão Veredas, obra que foi dada, dedicada pelo marido a ela. Eu tenho o prazer de convidar o vereador Aurélio Nomura e a Cida Campos para fazer a sua homenagem ao filho de Araci Guimarães Rosa. Doutor Pedro Tess, por favor. Doutor Eduardo Tess. Doutor Eduardo Tess. Eu fico emocionado. Obrigado. Eu só posso dizer que eu fui testemunha como menino de alguns desses atos dela, de afrontar o governo alemão, o nazismo, e também afrontar as ordens que vinham do Itamaraty para ajudar judeus a saírem da Alemanha. Então, mais uma vez, muito obrigado pela homenagem em nome de nós dois. Ela é, para ela, mais do que merecida. Nós é que agradecemos e enviamos um abraço carinhoso à dona Araci, que está com mais de 100 anos. Deus a abençoe. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.